O Departamento de Filosofia informa que estão abertas inscrições para ouvintes no 5º Colóquio Internacional de Ética e Ética Aplicada. O evento ocorre de 18 a 21 de junho e o tema debatido será Sentimentos Morais. A programação conta com palestras de professores de diversas universidades e também com conferencistas da Inglaterra e Estados Unidos. Para realizar inscrição e obter mais informações sobre o evento, acesse o link que aparece na sua tela. Grace Marim, Repórter TV Campus.